Começa hoje no Meio Oeste a Expo Caçador, que promete movimentar a região até segunda-feira. Lara Santos e Zé Adriano acompanharam lá os últimos ajustes para esse evento. Vamos dar uma olhadinha aqui, coloca no ar. A Mariana tem uma empresa de chás e produtos como incensos, óleos essenciais e cristais. Esta é a primeira vez que ela expõe na feira e promete ter novidade na linha de chás. É um prazer, né, porque nós somos de caçador, a marca, então para nós é uma alegria estar expondo. Então, acho que a gente está com uma expectativa bem grande e estamos bem felizes para receber todos aqui no estande. Durante toda a manhã, o foco total foi nos ajustes dos últimos preparativos dos expositores, que vão receber mais de 100 mil visitantes durante os quatro dias de feira. Ao todo, são 400 expositores que vão estar expondo seus trabalhos para quem passar pela Expo Caçador. E um desses expositores é do setor de artesanato. Ao todo, 25 artesãs da cidade vão expor, desde os reciclados até produtos como velas naturais, aromáticas, pinturas e crochê. A Mônica disse que terá mais de 500 produtos no estande. Então, a gente quer que o pessoal conheça o nosso trabalho, que venham ver, comparecer para ver e também aproveitar e fazer uma comprinha, né? Além das exposições, o momento mais esperado são os shows nacionais. A boiadeira Ana Castela promete lotar arena de shows na noite de hoje. Por causa da grande procura, foram sorteadas 15 pulseiras para tirar aquela tradicional foto com a cantora no camarim. Zé Neto e Cristiano se apresentam amanhã. Jorge e Matheus, no domingo 24 e Capital Inicial, na segunda-feira, dia 25. O prefeito, Alencar Mendes, nos conta a expectativa para a feira. Esperar muita gente feliz, muita gente com sorriso no rosto, muita gente afim de se divertir, mas também afim de conhecer todas as potencialidades aqui do Caçador. É uma feira que já deu certo porque as pessoas acreditaram nela, os expositores investiram realmente aqui na feira. Os portões foram abertos ainda pela manhã, mas o evento oficial será a partir das 19 horas e 30 minutos. O show tem início para as 11 horas da noite. O presidente da Associação Empresarial de Caçador acredita no potencial da feira. Que venha o Caçador. Nós vamos ter hoje, a festa começa no dia de hoje com um show maravilhoso da Ana Castela, que é um fenômeno aí na música brasileira e vocês vão se surpreender. Nós temos lá o setor do agro, o setor da indústria, do comércio, do terceiro serviço. Se prepare que você vai ter que andar bastante na feira, que a feira está muito legal. Lembrando que a Prefeitura de Caçador vai disponibilizar ônibus gratuitos para o evento todos os dias. Os itinerários vão sair da Estação Cultural na rua Osório Timerman, ao lado do Parque Central, até o Parque das Araucárias, a cada meia hora, a cada 30 minutos.